E a Bruna Biancardi compartilhou com seus seguidores a arrumação nas roupinhas da filha Mavi, que é fruto do relacionamento dela com o jogador Neymar. A influencer publicou dois vídeos, um antes e outro depois da organização. Em um trecho do vídeo ela diz, imagem de paz e ainda por cor. As coisas que usamos mais no dia a dia ficam aqui, mais fáceis de visualizar. Em seguida ela também mostrou a gaveta de laços, também mostrou o espaço de sapatos e ressaltou que a menina tem bastante sapato, mas só fica descalça. Imagens de paz, olha isso daqui ainda por cor. As coisas que a gente usa mais no dia a dia ficam aqui, mais fáceis de visualizar e pegar. Pode falar, Neymar. Aqui eu deixei os lacinhos, aqui todo mundo da última vez ficou bem doidinho as mãezinhas. Então, esse daqui é só um organizador que a gente utiliza e organiza os lacinhos. Então, fica muito prático, você pode pegar e tudo mais. O que não falta é laço. É, o que ela não tem, não falta é laço. E os sapatos, né, porque ela tem só um pouquinho. Ela tá sempre descalça, mas tem um monte de sapato. Aqui deixa os sapatos, aí em seguida a gente já deixa as meias, porque tem que ficar tudo funcional. Sim. Então, as meias dela permaneceu aqui. Aí aqui vem babador, fralda de boca, fralda de pan e as naninhas. E aqui são tapa-fraudas, shorts, bode de congola, de manga longa, bode com... Tipo, pra ficar mais prático, né, pro dia a dia, tem que ficar tudo bem identificado, né? Então, bode de manga longa, bode de manga longa, bode de manga curta, bode manga curta, calças. E a gente utiliza essas coméias pra ficar mais prático também de manter. Aí aqui embaixo ficou macacão de plush, macacão de algodão, macacão de verão. E aqui os conjuntos e os casacos. E aqui camiseta de manga longa e manga curta. Então, tem que ficar mais prático e visível possível. Então, tudo que ficar organizado e mais prático tem que deixar. Tem dias de um vento aberto, tem dias de um fato pespa, tem que fosse a rastrante, não voltou pra trás. Fica aqui comigo e não se amou. Fica aqui comigo e não se amou. Fica aqui comigo e não se amou.